Olá, queridos amigos e seguidores que, com tanto carinho e respeito, acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Casa da Boa Sorte, sou Babai Desileu Odereza Arcel, começando o vídeo fazendo um pedido. Fique comigo do princípio ao fim, porque hoje nós vamos falar deste elemento que é extremamente importante e fundamental dentro do culto de orixá. Todos os orixás, vocês vão entender, por isso fiquem comigo do princípio ao fim. Mas antes, você que já é inscrito no canal, ative as notificações. Você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações. Nós temos vídeos aqui publicados desde setembro de 2015 e atualmente, pelo menos uma vez a cada 30, 40 dias, de acordo com as nossas possibilidades, subimos vídeos novos aqui no canal. Sempre que possível, disponibilizamos pequenos vídeos e postagens a respeito de como o nosso templo entende e compreende o culto de orixá dentro da, é sim, orixá e bilé, que é a religião tradicional yorubá. Queridos, compartilhem este vídeo pelo link original. Lembrem de deixar o seu like e os seus comentários aqui. Inclusive, você que tem sugestão para novos vídeos, tem algum tema que você quer que seja abordado, pode deixar aqui nos comentários, eu sempre leio e dessa forma vocês me inspiram a melhorar ainda mais aqui os conteúdos do nosso canal. Lembrando que também temos lá no Instagram o arroba casa__da__boa__sorte, onde nós fazemos postagens diárias com reflexões, informações, tentando compartilhar tudo que eu pude nesses 26, 27 anos aí de iniciado dentro da religião tradicional yorubá, tá bom? Queridos, vamos lá ao tema do vídeo, né? Para que vocês possam, porque o vídeo provavelmente será longo, então eu não quero perturbar vocês muito, não. Vamos lá. Esse oráculo, ou essa semente, todos vocês que estão familiarizados com o candomblé, ou com a religião tradicional yorubá, com certeza conhecem. Esse oráculo se chama Ubi, é uma semente sagrada, que é a famosa noz de cola, que é muito comum, principalmente na Nigéria, mas em alguns outros países. Existem vários tipos de Ubi, tá? Existe Ubi de duas partes, chamado Ubi-Bandhá, que é sim usado para muitos orixás, principalmente dentro do sagrado Aduifá, Iru-Sum-Narbi. Ubi-Fá nos orienta a usar Ubi de duas partes. Alguns orixás, como Obá, recebem Ubi de duas partes, e na cidade de Ibadã, é muito comum eles usarem Ubi de dois gomos para vários orixás. Para eles não é um tabu. Já em Abelkutá, como o Ubi de quatro partes é mais comum, o que ocorre? Lá na cidade de Abelkutá, preferencialmente nós usamos Ubi de quatro partes, que é o Ubi que nós chamamos de Ubi-Abatá, Ubi-Jum-Erin, Ubi-Jum-Erin, o dono de quatro faces, o dono de quatro partes, tá? Mas também existe Ubi-Abatá, Ubi-Jum-Eta, Ubi de três partes, usado para alguns orixás ou para alguns rituais específicos. E existe Ubi-Ubi-Ubi-Maron, que é Ubi de cinco partes, e Ubi-Ubi-Ubi-Ubi-Fá. Ubi-Ubi-Ubi-Ubi-Ubi-Ubi-Ubi-Fá é muito usado, principalmente dentro do Iledi, que é o local onde se cultua Edã, onde a fraternidade Ugoni cultua Edã. Agora, o que é feito com Ubi de seis partes é algo, não cabe a mim aqui, revelar, mas ele é muito usado, tá bom? É importante se compreender. Existem alguns tabus, né, em relação ao Ubi. O Ubi de duas partes, algumas pessoas usam, outras não. Ubi de três partes, muitos Udu-Ubi-Fá proíbe a pessoa de comer. Ubi de cinco partes, você não usa as cinco partes do Ubi, tem uma que você descarta, que nós chamamos de Ufuá. E o Ubi de seis partes, você usa também para alguns orixás, mas aí você descarta duas partes. E dentro do Iledi, aí sim você usa seis partes para algumas questões bem específicas, que como eu disse aqui, eu não posso revelar, porque envolve o Uau, e eu procuro levar muito a sério aquilo que eu jurei a minha vida toda, durante a minha trajetória na religião tradicional yorubá. Ifá no sagrado do Ifá, Osá, Otura, Osá, Naú, nos ensina sobre a importância da manutenção do segredo para a preservação, não do segredo, mas da nossa energia vital, da nossa vitalidade. Quando você expõe, revela muitos segredos, seja da sua vida, seja da vida de outras pessoas, seja de liturgias, você está esvairindo a sua energia vital, isso vai te provocar cansaço, desânimo, irritação, enfim, existem motivos energéticos que nos ensinam a respeito da importância da manutenção do Uau, do segredo. Em Yorubá, conhecido também como Ashiri. E aí eu venho conversar com vocês. Será que o Obi é um oráculo ultrapassado? Ou é a semente da boa sorte? Pensa comigo. O Obi é um oráculo ultrapassado? Ou é a semente da boa sorte? Para responder essa pergunta, eu vou ser obrigado a recorrer a um conto antigo que nós chamamos de Itã, uma breve história, que eu vou resumir, obviamente, porque se eu fosse contar ela toda, não caberia aqui no vídeo. Onde nós aprendemos o seguinte, que o Obi, ele chamou muito a atenção de Olodomari, que é o criador do Obi. E Olodomari falou, a semente do Obi é tão prestativa que eu vou transformar ela em uma divindade. E Olodomari transformou o Obi em um orixá, um orixá feminino. Onde Olodomari deu a ela a supremacia das sementes. Olodomari falou, de hoje em diante, você vai nascer no topo da sua árvore. Você vai ficar nos pontos mais altos da sua árvore. E assim, o Obi começou a nascer no topo da sua árvore. Só que um dia, o Obi ia fazer aniversário. E aí, Exu, que era muito amigo de Obi, e Obi era muito amiga de Exu, foi convidado e Exu convidou muitos dos amigos dele. Só que quando eles chegaram na casa de Obi para celebrar o aniversário, Obi começou a humilhar os amigos de Exu. Porque, literalmente, usando uma expressão nossa aqui do Brasil, subiu para a cabeça. Obi começou a ter uma costura arrogante, prepotente. Começou a se sentir muito mais importante do que as pessoas com quem ela convivia. E dessa forma, Exu, profundamente magoado, foi reclamar até Olodomari. Olodomari não acreditou nas palavras de Exu. e ele convocou Obi, então, para se apresentar diante dele. E quando Olodomari falou com Olodomari a respeito do que tinha ocorrido, Obi quis discutir com o próprio Ser Supremo, dando a entender que ela era tão importante quanto ele. Olodomari, profundamente decepcionado com a postura, virou para Olodomari e falou, de hoje em diante, você será o único orixá que não receberá oferendas. e você servirá como oráculo e oferenda para que os seres humanos possam se comunicar e apaziguar as divindades. E também não irá mais nascer no topo da árvore. Você não terá mais a elevação que um dia eu te dei. E você servirá, será lançada ao chão para trazer as mensagens dos orixás aos seres humanos. E assim então que Obi, um orixá feminino, passou a ser uma semente sagrada de uso oracular, aonde existem vários sistemas de consulta ao Obi. Existe o sistema mais simples, que é o que se consulta com quatro partes. Existe uma consulta não tão simples, mas ainda simples, aonde se consulta dois Obi dando oito partes e você pode consultar inclusive com quatro Obi, tendo dezesseis partes ali de Obi. E até muito mais. E cada sistema, cada código tem uma linguagem que o sacerdote obviamente durante o seu treinamento aprende para que dessa forma ele possa compreender as mensagens sagradas. Eu vou aqui com muito respeito abrir a semente do Obi, não estou aqui num ritual litúrgico, é um vídeo aqui para o canal para que vocês possam compreender. O Obi ele é composto de faces masculinas e femininas. A feminina é essa que tem essa fenda mais aberta e a masculina é essa que está na minha mão esquerda que tem a fenda mais fechada. Isso quando o Obi é lançado também deve ser observado porque isso auxilia na compreensão da mensagem que está vindo ali na queda. Além disso o Obi ele tem o que nós chamamos de bubo que é o que faz ele brotar. É fundamental que a pessoa retire o bubo durante o sacrifício do Obi porque literalmente é isso que vai impedir dele brotar ou literalmente é isso que vai estar tirando a vida do Obi e fazendo com que ele possa ser utilizado como oráculo e como uma oferenda. O Ofó o Iure do Obi diz claramente que literalmente significa onde tem o Obi não tem morte não tem doença não tem perda não tem conflito não tem nenhuma das forças destrutivas que são nocivas aos seres humanos. Portanto você que é iniciado no Ixá ou que tem um assentamento na sua casa você precisa periodicamente fazer sacrifícios de o Obi para o seu Orixá você precisa periodicamente realizar consultas de o Obi para ver como está a energia daquele assentamento na sua casa na sua vida se aquele Orixá se aquele assentamento precisa de alguma oferenda votiva se tem algum presságio seja positivo ou negativo vindo para você se for negativo o que você pode fazer para neutralizar se for positivo o que você pode fazer para atrair o Obi ele foi o primeiro oráculo dos Orixás na terra Yorubá depois do Obi é que veio os demais oráculos Orobu Atari que também é usado como oráculo onde eu venho aqui compartilhar com vocês sobre isso entre outros elementos que são utilizados como oráculos como por exemplo a lubossa cebola que ficou tão popular no Brasil na terra Yorubá em alguns casos também se usa como oráculo eu também pretendo um dia fazer um vídeo aqui sobre isso algumas partes do Inhame são consultadas como oráculo o Ibin para alguns orixás antes de ser ofertado também é consultado e eu pretendo um dia fazer um vídeo sobre cada um desses assuntos para trazer aqui para vocês do canal mas voltando ao Obi o Obi até hoje é muito importante na religião tradicional Yorubá ele é um oráculo fundamental e uma semente extremamente importante para a nossa comunicação com as divindades além disso é importante as pessoas compreenderem o Obi ele é utilizado em diversas medicinas que nós chamamos de Uugum e a Koseifá magias dentro do sagrado Uduifá com a finalidade principalmente de aplacar os inimigos espirituais inclusive eu vou compartilhar com vocês algo que eu ensino a todos os meus filhos se o alfó do Obi diz Obi Niumbeiku Obi Niumbeah onde tem Obi não tem morte não tem doença você que é de Orixá ter Obi na sua casa já é uma magia nunca deixe faltar Obi na sua casa nunca deixe de periodicamente mediante obviamente orientação oracular da sua família espiritual do seu sacerdote ou sacerdotisa oferecer Obi para o Orixá porque isso vai ajudar você a fortalecer o seu vínculo e a sua espiritualidade com o seu Ibá com o seu Odibó com a representação material daquele Orixá que foi consagrado para suprir necessidades energéticas que você tem saiba quando você recebe um assentamento é para você cultuar esse Orixá e o culto ele tem que ser periódico para que justamente possa cumprir com a função que motivou você a assentar um Orixá qual é? aquela força suprir uma necessidade ou algumas necessidades energéticas que o seu Ori tenha então só através da liturgia é que você vai conseguir suprir isso não adianta você ter um assentamento suponhamos aqui é um Oponifá né mas suponhamos que fosse um assentamento tem casa e você deixa lá parado e não cuida ou apenas vai lá faz as suas orações e não tem o costume de fazer a adoração que nós chamamos de Océ isso em algum momento vai deixar de te ajudar e pode até começar a te atrapalhar mas isso é tema para outro vídeo tá então o que é importante as pessoas compreenderem o oráculo do Bi a semente sagrada do Bi ela não é e nunca será um oráculo ultrapassado você que recebeu um assentamento ou você que é iniciado você precisa ter o Bi na sua casa e sempre que possível oferecer para o seu orixá e adquirir conhecimento para entender a linguagem eu particularmente não dou curso aberto ao público e eu não estou aqui fazendo esse vídeo com a finalidade de vender nada o que graças ao Lodumar e orixá eu particularmente não gosto respeito quem faz mas eu prefiro ensinar os meus filhos no meu templo agora em março desse ano de 2023 eu dei mais uma vez o curso de Obí para os meus filhos eu posso dizer com muito orgulho que na história do Brasil talvez eu tenha sido o primeiro sacerdote a dar curso de Obí o primeiro curso de Obí que eu dei foi em 2013 depois eu dei curso de Obí em 2014 depois eu dei curso de Obí em 2016 depois eu dei um curso de Obí em 2018 em 2019 e aí 2020 21 e 22 devido a pandemia não foi possível e em março desse ano eu dei curso de Obí não aberto ao público mas aos membros filiados do meu templo aqueles que tem um assentamento em casa ou que foram iniciados porque é meu dever como orientador espiritual motivar os meus filhos a terem uma prática e um cuidado com a sua espiritualidade de maneira individual porque a religião tradicional Yorubá ela defende que a nossa espiritualidade completa é o nosso cuidado individual e a nossa interatividade coletiva não adianta eu ser uma pessoa que me cuide muito individualmente mas que não tem uma interação coletiva e também não adianta eu ser uma pessoa que tem uma interação coletiva muito grande mas que não tem um contato ali individual com a minha própria espiritualidade o culto de Orixá dentro da religião tradicional Yorubá compreende que é importante o indivíduo que é devoto de Orixá ter o seu cuidado individual e ter o seu envolvimento coletivo é isso que nos faz ser devotos completos então esse vídeo é para motivar você que é da religião tradicional Yorubá que cultua os Orixás ou que é um simpatizante a compreender a importância do Obi dentro da nossa tradição o Obi ele é usado para muitos Orixás existe uma questão envolvendo o culto de Xangô que é uma peculiaridade dele aonde alguns sacerdotes dizem Xangô tem eu ó de Obi e alguns outros dizem Xangô não tem eu ó de Obi mas ele tem preferência por Orobo não importa o importante é que no caso de Xangô nós usamos muito o Orobo mas que tem um grau de importância tal como a semente sagrada do Obi mas dentro da minha experiência e da minha vivência praticamente no culto de todos os Orixás nós utilizamos o Obi como mecanismo de comunicação com os Orixás compreendendo que essa comunicação tem uma linguagem que exige conhecimento não basta pegar o Obi e lançar e achar que é uma linguagem simples tanto pra cima é sim tanto pra baixo é não não é uma linguagem complexa que exige um real conhecimento pra que você possa compreender essa linguagem é como por um exemplo eu não falo alemão se eu tentar conversar com alguém em alemão essa pessoa não vai me entender eu não vou entender ela então consultar o Obi exige um grau de conhecimento para que você possa entender a linguagem e para que através disso você possa compreender as mensagens dos Orixás e criar um diálogo satisfatório tanto pra você como para com a própria divindade por isso eu venho aqui dizer o Obi é muito sagrado e muito importante não é algo que qualquer pessoa pode sair manipulando isso requer um preparo tá então é muito importante as pessoas compreenderem isso tá bom queridos eu por mim ficaria aqui por horas conversando com vocês mas para que o vídeo possa subir com qualidade no canal eu preciso encerrar mas eu espero de coração que vocês tenham compreendido e assimilado o que eu vim aqui compartilhar com vocês que é o Obi ele não é um oráculo ultrapassado ele é extremamente importante e fundamental pra nós que seguimos a religião tradicional você que é de Orixá tenha o Obi na sua casa ofereça o Obi para os seus Orixás e pra encerrar eu lembro existem determinados do Ifá que proíbe a pessoa de consumir o Obi mas isso é assunto pra outro vídeo mesmo a pessoa que tenha o ódio consumir ela pode consultar mas isso é assunto pra outro vídeo tá bom a cada um de vocês que acompanharam o vídeo do princípio ao fim eu agradeço muito pela paciência e desejo que o Lodumário do Orixás nos abençoe grandemente e que possamos em breve nos reencontrar aqui no nosso canal muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos um grande abraço iriô tchau 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 tchau